Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tu com manta garantida de manhã da tapioca Oi, tu acha que eu vou trocar? Ei, o povo que abriu as portas pra mim, o povo que me deu me acolheu, há quatro anos não falta nada pro meu filho nem pra minha família eu vou abandonar seria muito ingratidão da minha parte até com a família Caldeiraro, seria ingratidão da minha parte depois de tudo que eu passei Covid, depois vem quebra o pé, quebra a costela quebra o pescoço, Deus me livre agora tá ouvido e a família do meu lado ei, se eu estivesse em São Paulo eu disse pro repórter da UOL ontem o que você acha, meu filho, eu disse a ele olha a pergunta que eu fiz, meu filho se eu estivesse em São Paulo morando em São Paulo, você acha que eu ainda tinha emprego ele disse, é não, realmente não deixa a Siqueira aqui desce ele desce ele ele é apresentador né, lá no norte do país desce ele desce ela que é uma quase hebe Siqueira, Siqueira gracinha grafinha e aí aí Ai.